Bem, meus caros, agora que nós já conhecemos os métodos de transformação da tabela de verdade e expressão lógica, tanto aqui o de soma dos produtos, quanto o de produto das somas, espero que estejam bem claros na cabeça de vocês, nós vamos resolver aqui um ou mais exercícios, começando aqui com esse daqui, em que eu vou dar um enunciado, e do enunciado vocês vão montar a tabela de verdade, e da tabela de verdade vocês vão montar a expressão e o circuito. Então aqui nós temos o seguinte enunciado, projete um circuito lógico com duas entradas, o A, LSB, least significant bit, lembram disso, lá da aula de conceitos fundamentais, e o B, o MSB, então, most significant bit. Então o circuito nosso vai ter duas entradas, a entrada A, que é a menos significativa, e a B, que é a mais significativa, onde a saída só será 1 quando o B for 0. Bom, lembrando aqui, o bit mais significativo, lembram dele? Não lembram? Bom, se não lembrar, se eu tenho um número lá, por exemplo, 389 em decimal, e lembram lá? Qual que vale mais, o 3 ou o 9? Aí vocês vão lembrar que o 3 vale mais, ele é mais significativo porque ele vale 300, e o 9 vale menos porque ele vale apenas 9, e o 8 vale 80, ele está intermediário. Então o número mais significativo, isso serve no sistema binário também, quando se trata de bits, sempre vai ser o da esquerda, o mais significativo, e o menos significativo sempre vai ser o da direita. O que isso vai interferir, então? Só na montagem da tabela verdade, mais nada. Então, na hora de montar a tabela verdade, nós estamos acostumados a usar A e B, não é isso? Só que usando essa configuração aqui, quem que é o mais significativo? O mais significativo é o da esquerda, é o A, e o menos significativo é o da direita, que é o B. Eu não quero isso, eu pedi que o menos significativo fosse o A, e não o B. Então, só vai mudar isso, não vai mudar no jeito de montar o circuito, não vai mudar no resultado da expressão, não vai mudar nada, só vai mudar na forma da tabela verdade. Se eu montar de um jeito, com o A mais significativo e o B menos, e do outro desse jeito aqui, o resultado na prática vai ser o mesmo. Pelo menos nesse exercício aqui, pelo menos nesse vai ser o mesmo. Então, na hora de montar a tabela verdade, eu vou começar com B e A. Só isso, só isso. O resto fica igual, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Muito bem, a saída aqui nós vamos chamar agora de Z. Bom, quando a saída vai ter que ser 1, de acordo com o enunciado aqui, onde a saída só será 1 quando o B for 0. Esse só aqui dá a entender, então, que quando o B não for 0, quando o B for 1, a saída não vai ser 1, vai ser 0. Então, a saída só vai ser 1 quando o B for 0. Então, vamos preencher aqui linha a linha a tabela verdade, assim que se começa resolvendo. Aqui o B é 0, o A é 0, a saída vai ser o quê? A saída vai ser 1. Por quê? Porque a saída só será 1 quando o B é 0. O B é 0? Sim, então, a saída é 1. Aqui na segunda linha, 0 e 1, o B é 0, o A é 1, a saída vai ser 1 também. Por quê? Porque o B é 0. E se o B é 0, a saída vai ser 1. Terceira linha, o B é 1, o A é 0, a saída vai ser 0. Por quê? A saída só será 1 quando o B for 0. O B é 0? Não, então, a saída vai ser 0. E aqui na última linha, a mesma história, como o B é 1, a saída vai ser 0. Então, está aqui a nossa tabela verdade. Agora, nós vamos tirar a expressão por soma dos produtos. Deixa eu colocar aqui. Por soma dos produtos, nós vamos fazer aqui embaixo. E aqui nós vamos fazer a expressão por... Opa! Estava escrevendo a mesma coisa de novo. Nós vamos fazer aqui do lado a expressão por produto das somas. Ok? Então, vamos começar. Por soma dos produtos, nós vamos analisar o que é 1. Sempre que aqui começar com soma, nós vamos começar analisando quem que é 1. Então, eu vou analisar essa linha aqui e essa linha aqui. Então, como é que vai ficar a expressão? A da primeira linha aqui, eu vou fazer aqui para não atrapalhar depois da resolução do produto das somas. Da primeira linha aqui, então, eu vou analisar quem que é 1. Então, eu vou analisar só essas duas linhas aqui. Aqui é 0, aqui é 0, na expressão soma dos produtos não importa. Então, vamos lá. Aqui na primeira linha, o B é 0, então, B vai ser barrado, vezes o A é 0. Então, A vai ser também barrado. Essa vai ser a expressão da primeira linha. A expressão da segunda linha vai ser como? Que é 1, né? Então, B vai ser 0. Então, B barrado, vezes... O A é 1, então, A vai ser normal. E eu vou interligar as duas expressões por uma O. Então, essa daqui é a expressão da saída Z. O circuito vai ser montado desse jeito. Então, se nós formos desenhar, tem alguma expressão pegando todo o circuito? Tem alguma... Perdão. Tem alguma barra pegando toda uma expressão? Não tem. Tem uma chave, colchete, parênteses? Não. Tem uma porta E? Tem. Então, vou começar a resolver pela E. Tem uma E aqui, tem outra E aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma E entre o A barrado. Tanto faz, né? Se eu quiser colocar o A aqui em cima ou o A aqui embaixo, dá na mesma. E eu tenho o B barrado aqui. Então, aqui, né? Posso até apagar essa barra aqui, porque a inversora já está dizendo que é barrado. Então, nem preciso colocar, né? Não pode causar alguma confusão. Eu tenho mais alguma E. Tenho essa aqui. Então, tem uma outra E. entre o B barrado, já posso puxar aqui depois do B, depois da inversora, né? E o A. Então, posso puxar aqui do A já, para ligar até aqui. Então, tem mais alguma E? Não. Já matei essa E, já matei essa E. Tem alguma O? Tem. Tem uma O ligando as duas partes. Então, ligo aqui as duas E através de uma O. E aqui eu tenho a saída Z. Está aí. Então, a partir do enunciado, eu montei a tabela verdade da tabela, a expressão por soma dos produtos e da expressão. Eu montei o circuito. Se agora vocês fizerem o teste aqui da tabela verdade, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Tem que dar esse resultado aqui. Então, só para a gente testar, vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou fazer aqui do lado. A gente fez o Z. Nós vamos chamar aqui o Z1, que vai ser o resultado aqui da expressão por soma dos produtos. Então, vamos ver. 0 e 0. O B é 0. O A é 0. Então, aqui no A entra 0, inverte, dá 1. Aqui no B entra 0, inverte, dá 1. Entra 1 e 1 na E. Sai 1. Se uma das entradas da O for 1, já nem preciso analisar a outra, eu já sei que a saída é 1. Então, até aqui está batendo. Está batendo. Aqui no enunciado, tinha que sair 1 e na prática sair 1. Beleza. Segunda linha. O B é 0, mas agora o A vai para 1. Então, agora aqui o A vai para 1. Isso significa que o inverte vai dar 0. Se uma das entradas da porta for 0, a saída já vai ser 0. Então, aqui é 0. Agora, aqui a gente tem o B barrado, que está chegando aqui. Então, aqui é 0, inverte, dá 1. Então, aqui entra 1. E aqui entra 1 no A. Vem direto para cá. 1 e 1. Dá 1. 1 ou 0. Dá 1. Então, aqui tem que dar 1 também. Maravilha. Por enquanto, está batendo certinho aí com a nossa tabela original. Vamos apagar aqui só para não causar nenhuma confusão. não ficar muito desorganizado. Maravilha. Então, continuando. Agora, o B é 1 e o A é 0. Então, B é 1. O A é 0. Então, se o A é 0, entra 1 aqui. Se o B é 1, inverte, entra 0 aqui. 1 e 0 dá 0. Aqui o A é 0, entra 0 aqui. Aqui o B é 0, inverte, dá 1. 1 e 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. Então, aqui dá 0. Então, está batendo certinho. Está dando o mesmo resultado. Vamos ver se a última linha confirma isso. Agora, o A e o B são 1. Então, nós temos 1 no A e 1 no B. 1 aqui. 1 aqui e 1 aqui. 1 aqui inverte, dá 0. Então, se uma das enterradas da E dá 0, a saída dá 0. Aqui o B é 1, inverte, dá 0. Então, entra 0 aqui. Aqui o A é 1, entra 1. 1 e 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. Então, vejam que realmente, de acordo com o enunciado, 0 e 0 tinha que dar 1 e realmente deu 1. 0 e 1 tinha que dar 1, realmente deu 1. 1 e 0 tinha que dar 0, realmente deu 0. E 1 e 1 realmente tinha que dar 0. Então, é isso. Comprovamos aí que o método da soma dos produtos funciona. Aplicando ele, nós realmente obtemos um circuito que faz aquilo que promete, que faz o que a tabela verdade pede para ele fazer. Agora, vamos aplicar o mesmo método para o produto das somas. Então, por produto das somas, nós vamos olhar onde a saída é 0, não é isso? Então, deixa eu apagar aqui, o asterisco aqui, o asterisco aqui. Nós vamos analisar agora, do método para o produto das somas, onde a saída é 0, onde a saída é 1, não interessa. Então, vamos ver como é que vai ficar? Então, vai ficar da seguinte forma. Aqui é 0. Lembrando que o método para o produto das somas funciona exatamente o contrário. Então, fazendo essa linha aqui, o b é 1, então o b vai vir barrado, ok? E eu vou fazer uma o. Aqui o a é 0, então o a vai vir normal. Depois aqui, eu tenho outra expressão, o b é 1, o b vai vir barrado e o a é 1. Também vou ligar com uma o, vai vir barrado também. Lembrando aqui do parêntese, está pronto. Tenho a expressão das duas linhas, vou interligar elas por um produto. Essa aqui, vou colocar aqui z, vai ser igual a isso aqui. Essa aqui é a expressão do circuito por, pelo método do produto das somas. Então, se a gente for montar aqui rapidinho, como é que vai ficar? Bom, tem alguma expressão que esteja inteira barrada? Não. Tenho parêntese racolchete? Tenho, tenho dois parênteses. Aqui e aqui. Então, vou resolver o que está dentro do parêntese primeiro. Então, dentro do parêntese, eu tenho uma o entre b barrado e a. Então, aqui eu tenho uma o entre o b barrado, o a, sem barra. Está aí, fiz aqui. Tenho mais algum parêntese? Tenho, tenho aqui. Então, vou resolver ele. Então, tenho uma outra o entre o b barrado. Então, aqui já está depois da inversora, já posso pegar aqui o b barrado direto. E o a barrado. Então, aqui do a, desce, faço uma inversora aqui para barrar ele. E está aí. Tem mais algum parêntese? Não tem. O que sobrou, então? Sobrou essa e aqui que está ligando essa expressão nessa. Então, ligo aqui através de uma e as duas expressões. E aqui eu tenho a saída z. Está aí. O circuito montado pelo método do produto das somas. Resta saber, então, se ele vai funcionar aí a contento, né? Se ele vai realmente cumprir o que nós queremos dele, se vai, o resultado da tabela verdade dele, se vai dar o mesmo ou não. Então, vamos, deixa eu apagar aqui o z1. Nós já vimos que o z1 funcionou, né? Então, para não apagar ali o método das somas dos produtos, vamos usar o z1 mesmo para representar a saída para o produto das somas. Então, vamos lá. O b e o a, zero e zero, né? Todo mundo é zero. Então, se todo mundo é zero, aqui é zero, aqui é zero. Inverte dá 1. Se uma das entradas da porta ou e uma saída já dá 1, beleza. Sei que aqui dá 1. Aqui está entrando 1, né? Aqui zero inverte dá 1. 1 ou 1 dá 1. 1 e 1 na porta e dá 1. Então, a primeira linha está perfeita, está batendo. Agora, o a vai para 1. Então, o a vai para 1. Vamos ver aqui, então. O b continuou sendo zero, inverte deu 1. Aqui continua dando 1, então. Aqui o a dá 1, inverte dá 0. Mas como o b aqui continua dando zero, inverte dá 1. Aqui continua dando 1. Então, a saída aqui continua como 1. Então, 1 e 1 dá 1. Então, aqui, perfeito. Aqui está batendo. Agora, inverte. O b vai para 1 e o a vai para 0. O b vai para 1 e o a vai para 0. Vamos só apagar aqui para não termos problema. Então, agora o b vai para 1. O a vai para 0. O b é 1, inverte dá 0. Esse 0 também está vindo para cá. O a é 0. Aqui inverte dá 1. Aqui vem 0 direto, porque não tem nenhuma inversora. 0 ou 0 dá 0. Se uma das entradas da porta aí é 0, a saída já é 0. Então, aqui está 0. Lá está batendo. Perfeito. Então, resta aí saber agora que o a vai para 1. O b continua em 1, né? 1 e 1. Então, o a aqui vem para 1. Resta saber a última linha aí. Se vai se comportar como nós queremos. Então, aqui, como o a é 1, o b continua 1, continuou dando 0 aqui. Agora, o a é 1, vem 1 aqui direto. 1 ou 0 dá 1. Então, aqui, o resultado tem que dar 1 nessa u aqui. Legal. Aqui está dando 0, vem 0 para cá. Aqui está dando 1, inverte dá 0. 0 ou 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. Então, aqui dá 0. Então, vejam que bateu o circuito feito pelo método do produto das somas. Também bateu perfeitamente com o que nós pedimos aqui na tabela verdade. Bateu aqui com o enunciado. Então, isso significa que realmente funciona. Eu consigo obter um circuito que realize a função lógica de uma tabela verdade. Tanto pelo método das somas dos produtos, quanto pelo produto das somas. Os dois funcionam igualmente. Ok? Então, nós vimos aqui que os circuitos ficaram diferentes. As expressões usando soma dos produtos ficou bem diferente do produto das somas. E se a expressão ficou diferente, óbvio que os circuitos também ficaram diferentes. Aqui no soma dos produtos, nós usamos duas E e uma U. No produto das somas, nós usamos duas O e uma E. Nos dois casos, nós usamos duas inversoras. Então, na prática, os dois circuitos, um, dois, três, quatro, cinco, os dois circuitos tiveram cinco portas lógicas. Os dois ficaram do mesmo tamanho, mas são diferentes, embora realizem a mesma função. Então, resta a pergunta. Eu tenho dois métodos, eles vão me dar o mesmo resultado. Como eu disse anteriormente, o método das somas dos produtos é mais usado. Então, vocês podem prestar mais atenção nele. Mas, eis a pergunta. Existe algum caso em que é mais aconselhável usar um dos métodos? É mais aconselhável usar o soma dos produtos ou do produto das somas? Bom, além do fato do soma dos produtos ser mais usado, em muitos casos, compensa usar o produto das somas. Por quê? Olha só. O produto das somas, como nós vimos, ele pega as saídas da tabela verdade, que são zero. Então, se a gente for montar aqui uma tabela verdade um pouquinho diferente, a gente tem um espaço aqui, né? Se for montar essa tabela verdade aqui, vamos imaginar aqui uma tabela verdade hipotética. Vou fazer rapidinho aqui. Aqui eu tenho zero. Tá, 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 beleza. Essa tabela verdade aqui. Muito bem. Nessa tabela verdade aqui, eu tenho três linhas que são zeros. Essas três linhas aqui, eu tenho uma linha só que é 1. Isso significa que compensa eu analisar, usar o método, que eu analiso a saída que é 1. Por quê? Porque a expressão vai ficar menor, vai ficar mais simples, o circuito vai ficar menor, mais fácil de montar, mais fácil de se analisar os defeitos, caso houver algum defeito. Então, nesse caso aqui, qual que é o método que analisa as saídas que é 1? É o da soma dos produtos. Então, nesse caso aqui, compensa montar o circuito usando o método da soma dos produtos, porque eu vou ficar com uma expressão menor. Faça um teste aí. Pegue essa tabela verdade, monta a expressão e o circuito por soma dos produtos e por produto das somas. Vocês vão ver que por soma dos produtos vai ficar bem menor. Vai ficar bem menor. Por quê? Porque eu só tenho uma linha que é 1. Então, a expressão vai ficar pequena, ela só vai abarcar uma linha. Vamos ver aqui como é que vai ficar a expressão por soma dos produtos. Vou colocar aqui soma dos produtos, dois pontos. Só aqui que é 1, então o A vai ser normal, vezes o B, que é 0, vai ser barrado. Não tem com quem fazer ou, porque nenhuma outra linha é 1, então vai ficar isso aqui. Expressãozinha com duas portas lógicas só. Agora, se eu for fazer a expressão por produto das somas, eu tenho três zeros para olhar. Então, a expressão vai ficar muito maior. Para começar aqui, a primeira linha, o A é 0, o B é 0. Então, vai ficar A mais B. Na segunda linha, vezes aqui, o A é 0, o B é 1. Então, eu vou barrar o B. O B barrado. Vezes a terceira linha aqui embaixo, que os dois são 1. A barrado mais o B barrado. Aí, vai ficar muito maior. Quantas portas lógicas eu usei aqui para o produto das somas? Vamos ver. Eu usei três O's, deixa eu anotar aqui, três O's. Usei uma E de três entradas e usei três inversoras. Então, ao todo, eu usei sete portas lógicas, no mínimo. E aqui, quantas eu usei? Duas. Então, como eu tenho menos uns aqui, compensa fazer para o produto das somas. Agora, o contrário pode acontecer também. O contrário pode acontecer. Se eu tiver uma expressão, ou melhor, se eu tiver uma tabela, onde a maior parte das linhas é 1. Por exemplo, eu tenho essa tabela aqui. Aí, o que vai compensar? Vai compensar olhar o método, fazer pelo método, que olha a saída que é 0. Porque a expressão vai ficar menor. Eu tenho uma linha só para olhar. Se eu usar o método da soma dos produtos, que é olhando onde a saída é 1, a expressão vai ficar maior, porque eu tenho três linhas para olhar e não uma só. Então, nessa tabela aqui, compensa fazer o quê? Compensa utilizar o método do produto das somas, que eu vou obter um circuito, uma expressão menor, um circuito menor e uma expressão menor. Então, isso depende. Vai depender aí de questões práticas. O que é mais prático eu montar? Nesse caso aqui, a gente viu que é indiferente. Porque aqui, eu tenho duas linhas, onde a saída é 1 e duas onde é 0. Então, o número é igual, o circuito vai ficar do mesmo tamanho. Então, não importa se eu usar soma dos produtos ou produto das somas. Agora, em casos, como nós vimos aqui, em que a maioria das saídas é 1 ou a maioria das saídas é 0, aí compensa usar um dos métodos para obter um circuito menor. O circuito vai ficar menor, mas vai fazer a mesma função. Então, por questões práticas, é assim que nós analisamos quando usar um método ou quando usar um outro. Maravilha? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bastante produtiva. Pratiquem bastante. Façam aí a expressão e o desenho dos circuitos com tabelas verdades maiores. Aí no site, eu creio que nós já temos exercícios sobre isso. Se não tivermos, vocês podem escrever para mim e pedir que eu faça com o maior prazer. E é isso aí. Bola para frente. Vamos estudar bastante. Que é assim que nós vamos conseguir chegar lá no final. Essa aí, vitoriosos. Ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.